Nós fomos a melhor coisa que me aconteceu E eu errei demais, eu sei, mas eu tô afim de mudar Só por você E as lembranças são as coisas que eu vou fazer Eles tomam conta da minha mente E consequentemente também do meu coração E o teu perfume sempre está presente Um aroma grudado no meu edredom Daquele dia que a chuva embaçou o vidro E eu borrando o teu batom E te falando tanta coisa no ouvido Que eu prefiro nem dizer essa canção Tô com saudade de você, morena A minha cama tá tão grande sem você aqui Tenho uma proposta pra você, morena Só basta você me ouvir Se umas três horas da manhã saudar de bater E te der aquela vontade louca de reviver Tudo que a gente fez, cê pode me ligar Não vou pensar mais que uma vez pra ir te procurar Se umas três horas da manhã saudar de bater E te der aquela vontade louca de reviver Tudo que a gente fez, cê pode me ligar Não vou pensar mais que uma vez pra ir te procurar Vou tirar o celular do silencioso Cedo ou tarde cê vai me ligar Cedo ou tarde cê vai me ligar Cedo ou tarde cê vai me ligar Me ligar Minha Dizem Minha Minha